Nós estamos ao lado do Sr. João Fernandes, ele é fotógrafo e ele teve uma bolsa com mais de mil fotos roubadas e também uma CB300 cor vermelha ano 2011. É isso, Sr. João? É isso mesmo, o elemento armado chegou por trás, colocou o reval no meu rosto e deu voz de assalto para eu desencostar da moto e sair. O senhor acha que eles estão usando essa moto para praticar algum crime? Não sei, não sei mesmo. E as fotos é que o senhor trabalha de fotógrafo e tinha muitas fotos ali para mostrar para os clientes? Então, um trabalho de quase oito mil reais parado. O prejuízo é grande? É muito grande, muito grande. A moto vale quanto? Ela está em torno de dez mil reais. Dez mil reais? Isso. E como é que eles chegaram? Chegaram a pé, de moto, de carro? Eles estavam com um fusca branco, bem antigo, e um ficou na esquina e o outro se aproximou com o revólver já em punho. Então, eles utilizaram um fusca, um desceu, o outro ficou no veículo, aí chegaram no senhor, renderam e levaram a moto? Exatamente. Eles estavam usando arma, que tipo de arma? É um revólver calibre 22, e assim, enferrujado, um revólver bem velho, sabe? Se alguém tiver qualquer informação, entrar em contato aqui com a delegacia de polícia. Exato, e se puder me ajudar, essa bolsa para mim vai fazer muita falta, né? Muito trabalho ali dentro. Meu trabalho está ali dentro. Parou um monte de coisa para mim. O senhor lembra a placa da moto aí? É a ATR 5075. ATR 5075. É, isso, uma CB vermelha com essa placa. AtR 5075. AtR 5075. AtR 5075. AtR 5050. AtR 5075. AtR total à 1370.